Ter contato com as mais diferentes línguas e culturas. Depois de conhecerem quase 30 países, hoje a Anastácia e o Nikita já se viram muito bem no inglês, espanhol e também no português. Eles, que são da Rússia, casaram há quatro anos e decidiram juntos que queriam passar a vida viajando pelo mundo. Durante todo este último mês, o casal está passando pelo sul do Brasil. Aqui na região, ficaram hospedados em pedras grandes. Eles contam que, de todos os países, este é um dos lugares mais surpreendentes que já passaram. O sul do Brasil é uma surpresa para nós, é incrível. E fazemos fotos agora e todos os nossos amigos perguntam onde é? No Brasil não pode ser. Uau! Como é? E nós dizemos, uau, é uma surpresa para nós igual. O sul do Brasil é uau! Pessoas como Nikita e Anastácia são considerados nômades digitais. Isso porque, apesar de ter toda a liberdade de poder viajar pelo mundo, os dois mantêm os empregos que já atuavam antes lá na Rússia. A Anastácia é escritora e aproveita justamente as viagens para falar sobre os mais diferentes locais. Já o Nikita é programador e consegue trabalhar de qualquer lugar, desde que haja conexão com a internet. Nem sempre é fácil, mas eles contam que conseguem. Trabalho na internet e podemos trabalhar só quando temos uma boa conexão com o Wi-Fi. Por isso, não sempre quando viajam temos uma conexão boa. E temos que buscar algum lugar onde há internet, podemos sentar tranquilo, trabalhar um pouco e adelantar viajar. O casal também desenvolve projetos artísticos. Além de fotografar e gravar vídeos, eles também têm o Sound Around Me. Em português, som ao meu redor. O objetivo é criar um cenário de imersão para quem estiver ouvindo o material. Não muitas pessoas entendem porque todos fazem fotos ou vídeos para a memória. E queremos dizer que há somos, somos, e se trabalha muito para a memória. Como fotos. Você pode escutar treks de algum país e lembrar algumas coisas que você não lembra. O que o casal russo vive é literalmente uma aventura. Apesar de programarem com antecedência a ida para cada local, alguns imprevistos sempre acontecem. Além disso, em cada região do mundo em que vão, eles viajam com um meio de transporte diferente. Dependendo, é claro, do que dá para comprar com o dinheiro que tem em cada localidade. Na América do Sul, viajamos com moto. Comprando em Peru, uma em outra. E este ano, viajamos com moto. Ahorita, quase 32 mil quilômetros. Comprando nova, zero, e agora é 32 mil quilômetros. Antes, viajamos com carona, com buses. E para quem pensa que depois de viajar tanto para eles, é difícil escolher um só local. Está enganado. O casal já tem uma região predileta no mundo. Nossas almas vivem na América Latina. É o lugar favorito para nós. É mais fácil entender que chinos, norte-americanos ou australianos. Em cada país, em Peru, por exemplo, México, Brasil, todos são abertos, com a alma aberta. É muito raro para nós, porque, por exemplo, falamos mal em português, mas agora estamos aqui, porque vocês são abertos. E aí E aí Amém.